Sua coisinha dos infernos! Bote! Traz a comida pra cá! É pra já, senhor. Aqui está, senhor. Raios! Desculpe, senhor. Amaldiçoado. Pois é, inventei de roubar um mago e ele fez um abracadabra. Agora o braço faz o que quer. Não dá pra mexer com qualquer um em Noxus. Ah, é mesmo? Bote! Traga os pratos, seu crustáceo imundo! Raios! Dá licença. Raios! Bote! Mais leite de Eunuque! Desculpe, senhor. É rapidinho, senhora. Perdão, braço rebelde. Desculpa, mão amaldiçoada. Mais bispois, mais leite. Já vai, já vai! Gostaria de uma tigela quentinha, senhor? Não, obrigado, Bort. Eu estou guardando meu apetite. Pelo seu serviço. Vamos. Coloque no bolso antes que outra pessoa pegue. Obrigado. Eu agradeço, senhor. Bort. Bom, eu abateria da sua dívida se eu não tivesse que pagar pelos pratos quebrados e pela sua bolice. E aí, eu abateria da sua dívida. Bort, meu amigo. Eu também já fui um prisioneiro, por mais tempo que você possa imaginar. Um fantasma acorrentado nas Ilhas das Sombras. Ah, ninguém escapa! Eu já tinha esquecido como eram frágeis. Estou livre agora, para fazer o que eu quiser. Sai, Bort. Oh, não. Aqui está, caro Bort. A mão que te prende. Espera, somos amigos. Quem mais te acolheria? É só uma brincadeira entre amigos. Só eu e o velho Bort nos divertindo. Não é, Bort? Não é? Se alguém ganha, alguém perde. As dois lados em cada transação. A sua maldição para ele... É lucro, senhor. Gostaria de ser livre, Bort? Nunca mais sentir o amargor da sua deformidade maldita. Você consegue fazer isso? Meu caro Bort, existe vida, existe morte e existe a mim. Não liguem para o chicote. É só uma brincadeirinha entre amigos. Não liguem para o chicote.